Olá pessoal, Cris Oliveira na área e trago novamente mais uma canção minha, essa se chama Ao Pé do Ouvido, espero que todos gostem e quem não tá inscrito, se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu like, muito bom feedback de vocês. Então, Ao Pé do Ouvido! Aonde foi que disse a Deus? Naquele disco de vinil, na velha canção E escrevi que só podia ser você, pra fazer isso comigo Do inferno ao paraíso Invencível a te procurar, como deve estar você Que perdia o juízo Tinha amor envolvido Tinha sim Pecado e a libido Não era só química Tudo ao pé do ouvido Por onde andará você? Que não responde quando chamo, querendo se esquivar Sempre está pra aparecer, mas nunca está Como se da primeira vez Como se da primeira vez Fosse tão difícil assim Pra fazer isso comigo Do inferno ao paraíso Do inferno ao paraíso Do inferno ao paraíso Invencível a te procurar, como deve estar você Do inferno ao paraíso Que perdia o juízo Tinha amor envolvido Tinha sim Tinha sim Pecado e a libido Não era só química Tudo ao pé do ouvido Do inferno ao paraíso Do inferno ao paraíso Tinha sim Tinha sim Tinha sim